Olá meninas, hoje estou aqui com a segunda parte do aniversário da Melina Eita Bom, eu coloquei esse bolo porque é outro bolo A gente vai fazer uma festa, só que não vai dar pra gravar Porque eu vou estar com as minhas primas aqui Elas estão aqui atrás da câmera, mas elas não querem falar nada Porque elas estão com vergonha Então, elas também não querem falar Então, aqui atrás eu estou a Marie Ali atrás está a gatinha e o ursinho Que é a Lili e o Todd Que são os bichinhos favoritos dela Bom, eu esqueci de mostrar no outro vídeo Que a minha tia mandou essa tiazinha aqui Que é bem bonitinha, então Mais difícil Gente, eu vou cantar só as primeiras duas traves E parabéns Eu quero ir bem rápido Bom, parabéns pra você Essa data querida Muitas felicidades Muitas luzes de vida Essas coisas estão no meio da música, gente Eu sou Pra decorar essas músicas, né Fala bem pra mim Bom, a gente vai separar o bolo Eu não vou comer bolo Então, em três Não certinho Bom, meninas Foi só isso Um beijo pra vocês Se inscrevam no meu canal Curtam esse vídeo E daqui a pouco eu vou fazer Eu vou As minhas primas estão indo embora Porque elas ficaram a manhã inteira aqui E eu vou gravar o vídeo Deixa eu não lembrar Pra que eu tive que acordar Que nem estava na boca Na verdade E aí eu vou gravar Até que a Niki foi a vida A pintura E me pegaram Então, vamos lá Beijo pra vocês E tchau Beijo 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 E não esqueça de colocar Aqui nesse vídeo Feliz aniversário da minha Que eu vou ficar muito feliz Eu vou responder No próximo vídeo Ou no próximo episódio Então, agora é uma visão E essa é só você E tchau